A Missa da Ceia do Senhor, que lembra a última ceia de Jesus antes de ser condenado à morte, vai ser celebrada em uma fundação que trata de idosos e deficientes em um bairro de Roma. O ritual imita o gesto de Jesus em seus apóstolos na véspera da crucificação. No ano passado, o Papa argentino lavou os pés de um grupo de jovens detentos, incluindo duas mulheres, no Centro de Detenção para Menores de Roma, de Casal del Marmo. Quando cardeal, Jorge Bergoglio tinha o hábito de celebrar a Missa da Quinta-feira Santa com o ritual do Lava-Pés em penitenciárias, hospitais e asilos.